Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, nosso tema hoje é a segunda morte, meio estranho para muitos, porque falar em segunda morte é quase que um tabu, mesmo para muitos espíritas e muitos espiritualistas, não temos dúvida disso, muitos se arrepiam quando nós falamos em segunda morte, e se nós analisarmos um pouco mais, nós veremos que este pensamento não é muito diferente daquele em que muitos, por viverem sempre apegados ou viverem apegados ferranhamente a letra, acreditam piamente que ao homem é dado a morrer apenas uma única vez, está lá em Hebreus 9, quando as pessoas analisam isso ou veem isso, elas olham a frase e esquecem de analisar o contexto porque que Paulo falou aquilo, que não tem nada a ver com o que eles pensam, é totalmente diferente, e também quando nós estudamos um pouco mais a doutrina espírita, nós vamos perceber que segunda morte não tem nada de estranho felizmente para muitos espiritualistas e espíritas, eles não acreditam mais nessa crença que o homem é dado a morrer apenas uma vez, entretanto, muitos de nós, embora possuindo essa convicção ainda confundem muito espírito com perispírito, uma coisa é uma coisa, outra é outra, né? Então, dessa maneira, por terem a ciência de que o espírito é imutável, que é imutável, é eterno, acabam acreditando que o perispírito também é, o perispírito não é imutável, o perispírito não é eterno, o espírito é. As obras da codificação deixam bem claro para nós que o perispírito é também matéria, Ora, se é matéria, ela pode se dissolver, concordam comigo ou não? A diferença é que o perispírito é um tanto mais sutil do que a carne, portanto, pode perfeitamente se moldar ou mesmo se transformar radicalmente, se extinguir. Penso que não fica difícil de imaginar que o perispírito, né, antigo, será absorvido pela energia do planeta ao qual ele pertence, como acontece com o nosso corpo físico, e após o desencarne, ele é absorvido pela terra. Ora, se nós vamos partir para outros locais, esse perispírito daqui não serve mais, porque ele é constituído pelos componentes daqui da terra, sabemos que por intermédio da misericórdia do Mestre Jesus, que existem muitas moradas na casa do Pai, ele anunciou isso para nós. E pelos ensinamentos espíritas, sabemos também que essas moradas podem ser iguais, podem ser superiores e até inferiores à terra. Existem várias moradas dessas maneiras, e que nós podemos transmigrar por elas. Vamos entrar nas nossas idas e vindas, por esses planos, por esses orbes, por esses planetas. Portanto, cada vez que nós mudarmos de morada, seja para reencarnarmos ou ascendermos, é óbvio que nós passaremos por algum tipo de transformação ou extinção espiritual. Ou seja, se nós formos reencarnar, nós vamos sofrer uma transformação no perispírito, onde nós estivermos, porque quando nós vamos para o plano espiritual, nós vamos nesse mesmo formato que nós estamos aqui agora. Só que quando nós vamos renascer, o perispírito é transformado, porque ele tem que se miniaturizar. Ele tem que modificar a forma, então ele vai ser moldável, ele vai se transformar. E se ele ascender e ir para outro plano, ele vai perder esse perispírito, que não tem mais utilidade onde ele for. Agora, se o perispírito é constituído com a matéria do planeta em que vivemos, no planeta em que nós vivemos, com certeza, se nós mudarmos de planeta, nós seremos agraciados com outro perispírito. Perispírito esse que possui as características químicas e físicas daquele novo planeta. Sendo assim, para onde iria o perispírito que nós estaríamos usando até então? Então, com certeza, vai ser absorvido pelo próprio órbio onde ele está. Se ele não serve mais para ir para outro lugar, vai ser absorvido ali, como o corpo é absorvido pela Terra quando tem necessidade. André Luiz dá alguns exemplos para nós no livro Nosso Lar. E ele aborda esse assunto numa conversa com a senhora Laura. A senhora Laura é a mãe do Lízias, o enfermeiro que cuidou do André Luiz quando ele chegou em Nosso Lar e depois o convidou para ir ficar com eles. Era hóspede lá na casa de Lízias. Então, ele tinha muitas conversas com a dona Laura. E ela explicou também lá que as almas femininas em Nosso Lar assumiam numerosas obrigações. Para quê? Para se prepararem para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. deduz-se, então, que se for para voltar ao planeta, vai se transformar. Se for para ascender, vai se extinguir aquele perispírito. Só vai a chama primordial, só o espírito. Em outro momento também, quando o André Luiz tem oportunidade de ouvir uma palestra, palestra proferida pela ministra Veneranda, ela encerra a agradável preleção dizendo o seguinte, Nosso Lar, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a eles concedida por acréscimo da misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Penso que está bem claro que tanto para nós voltarmos para a terra como para ascendermos, teremos de alguma maneira, no caso de voltarmos para a terra, transformarmos nosso perispírito para voltar, e se formos para outros locais, perdermos o perispírito original. Ou seja, esse perispírito morre. Segunda morte. É aí a segunda morte. No livro em libertação também, quando o André Luiz está na cidade estranha, ele e o instrutor Gúbio, eles são colocados numa cela, eles ficam presos lá na cidade estranha. Enquanto eles passam aquela noite presa, André Luiz fica um tanto espantado com as figuras que ele vê ali passando, como se estivessem vagando, figuras assim, parecendo amebas, parecendo as figuras ovoides, que são exatamente os ovoides. E o Gúbio, presenciando aquilo, vendo o espanto de André Luiz, ele diz para ele, vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Fala, já ouvi-se falar de certo numa segunda morte. Ele afirma isso para André Luiz. Já ouviu falar em segunda morte? Ele e André Luiz responde para ele, que sim, que já havia acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando atraídos ao imperativo da evolução ou redenção, quer dizer, voltar para a terra. E esses retornam o corpo de carne. Mas ele disse também que, por raras vezes, teve notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais elevados. Então, não era para ele estranhar aquelas figuras deformadas que eles estavam vendo ali, que eram exatamente perispíritos totalmente deformados. Perderam a característica perispiritual, viraram certas amebas, certas figuras ovoides. Inclusive, eles têm a oportunidade até de conversar com os ovoides daquele, para saber por que aconteceu aquilo, que é o ódio, que é o rancor, que é muitas coisas que fizeram ele perder aquela forma, a forma perispiritual. Então, eles estão lá sem a forma perispiritual, virando ovoides. E Gúbio, também, ali, com André Luiz, ele arremata o assunto dizendo que, se ele, André Luiz, sabia disso, deveria ter conhecimento que o vaso perispírito é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Olha só o que ele diz. O vaso perispírito é transformável, se transforma, se molda, e é também perecível, ou seja, se acaba, morre. Portanto, meus amigos, se o sábio instrutor Gúbio fala que o perispírito é transformável e perecível, logicamente, ele pode se modificar, moldar-se e até perecer. É aí que é a segunda morte. Então, nós devemos estar conscientes, sim, que indestrutível é o espírito. Este, sim, nunca morre. Mas o perispírito tem a segunda morte e não precisamos se espantar em momento algum quando alguém falar em segunda morte. Meus amigos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Atenção. Legenda Adriana Zanotto